Ele preferiu tocar para o Everton. Ali mesmo ele manda, em pé esquerdo, deu trabalho para o Felipe. Que chutão, hein? Acabou espalmando aí no chute do Everton. Mais uma vez, olha como ele pegou bonito, bateu de três dedos, olha o efeito. É um bom lateral esse jogador Everton. Renato na velocidade, cruzamento, olha o Vanderlei tocando para fora. De cabeça o Vanderlei. Cruzamento, olha o Vanderlei chegando, veio o Renato Abreu de cabeça, sobrou e o Willis defendendo o Flávio. Espetacular a defesa do goleiro do Cabo Friense, Flávio. Ele sempre bate com efeito, bate com força, Renato abriu o pé esquerdo, olha o Flávio, soltou o Vanderlei, Flávio de novo. Tirou de soco quando viu, a bola já estava na frente dele. Evita a saída, conseguiu chegar a tempo, o Vanderlei dominou dentro da área, tentou o drible, vai fazer. Na dividida, bate no Vanderlei, tira o Zé Carlos. Que confusão, que bate e rebate o Vanderlei, foi na raça. É perigo para o gol do Flamengo, Diego Salles bateu no canto, a bola saiu. Que jogada perigosa do Cabo Friense, hein? Ejid puxa, vem pelo meio, rola, boa bola, Diego Maurício, pé direito na trave. O goleiro Flávio pulou, a bola bateu na trave, evitou a saída, chega a banho, olhou para a área, cruzou, cabeçada do David por cima. Teve uma grande chance o David, hein? Colou a bola para o Diego, o Maurício entrou na área, cortou para o meio, pode bater para o gol, chutou no travessão. Que lance do garoto Diego Maurício. Que lance do garoto Diego Maurício.